Música Um morador de Campo Bom, no Vale dos Sinos, contraiu o coronavírus em fevereiro durante uma viagem ao norte da Itália. No começo deste mês, realizou exames em uma instituição privada de saúde em Novo Hamburgo. Ontem, o LACEN confirmou que o problema da pessoa de 60 anos é o novo micro-organismo. Segundo o governo estadual, os sintomas, no caso, são leves e a tosse o principal deles. As autoridades garantem que a rede pública está preparada para evitar que uma epidemia tenha efeitos severos no Rio Grande do Sul. Para atender os casos que puderem surgir, nós estamos nessa coordenação de esforços entre secretarias de saúde, Secretaria de Estado da Saúde e Ministério, também com os hospitais que servem como referência, estruturados, e buscando, junto ao Ministério da Saúde, recursos suficientes para que os leitos hospitalares que forem demandados para isolamento possam ter o custeio assegurado, então nós estamos trabalhando junto ao Ministério da Saúde para que haja disponibilização de recursos que estimamos aí, em âmbito nacional, deva chegar à necessidade de cerca de um bilhão de reais. Para 22 cidades gaúchas, o prazo para fazer o cadastramento biométrico termina na próxima quarta-feira. Por isso, o movimento é grande nos últimos dias nos postos da Justiça Eleitoral. O processo teve uma melhora muito boa nos últimos dias, o movimento foi muito grande, está sendo muito grande. Ainda faltam praticamente 20% desse eleitorado comparecer, mas a gente está considerando que o movimento no momento está bem satisfatório e vamos chegar a um bom número na quarta-feira. Esteio é um município onde faltam mais eleitores, 23%. Na tela, você confere os outros 21 que estão correndo contra o tempo. Para fazer o cadastramento, é só levar RG e comprovante de residência. Quem perder o prazo fica impedido de votar no próximo pleito. Os eleitores podem procurar no site do TRE os locais de atendimento em cada cidade e, inclusive, agendar um horário. 454 municípios já encerraram o procedimento e outros 21 não precisam se preocupar com isso agora. É o caso de Porto Alegre, onde o prazo encerra em 2022. Mesmo assim, quem chega ao TRE da capital encontra longas filas. A Melissa até sabia que não era necessário vir agora, mas quis se adiantar. O ano passado demorou muito na eleição, tinha que colocar e não tinha biometria, então a gente disse, já vou fazer para já ficar certinho. E se você vai fazer o primeiro título, atenção, pois o prazo é 6 de maio. É o caso do Jones. É empolgante, né? É diferente, né? É a primeira vez, toda primeira vez é diferente, é empolgante, né? Daí, né, vamos ver como é que vai ser. A terça-feira terá mais um dia de calor intenso para os gaúchos. O sol predomina em todo o estado, com nuvens esparsas formadas a partir do aquecimento. O extremo sul deve registrar áreas de instabilidade, com chance de chuvas no Chuí, Santa Vitória do Palmar e na região do Taim. Há também a possibilidade de chuva de verão na área central do Rio Grande do Sul. O aquecimento será forte, com os termômetros devendo chegar perto dos 40 graus no oeste e no norte. Porto Alegre terá mais um dia de sol e calor. Os termômetros marcam entre 22 e 32 graus. Em Santa Vitória do Palmar, no extremo sul, a mínima foi de 20 e a máxima chega aos 23 graus. Em 3 de maio, no noroeste, a temperatura varia entre 19 e 35 graus. Cachos dourados e granulados. Lavoras em fase final de maturação do grão de arroz. E muitas já prontas em fase de colheita. Dos 930 mil hectares de área de arroz plantada na safra 2019 e 2020 no Rio Grande do Sul, 25 mil e 37 estão em Cachoeira do Sul. Dados do Instituto Rio Grandense do Arroz apontam que a metade da área plantada é em sistema de rotação com a soja. Até agora, cerca de 15% do arroz já foi colhido. Momento do produtor conferir de perto o resultado do trabalho e investimentos aplicados na lavoura e a influência das diversas variações do clima desde o mês de outubro de 2019. Nós tínhamos áreas com enchentes, então grande parte da nossa semeadura ocorreu a partir do dia 15 de novembro. A gente teve aí 20% das lavouras semeadas antes desse período e 80% após esse período. Depois disso, tivemos dois períodos de estiagem. Primeiro a partir de novembro e agora outro grande período de estiagem. Em que, primeiramente com dificuldade no manejo do controle de plantas daninhas, de aplicação de ureia e a irrigação. E agora, também com lavouras que dependem de água dos arroios, principalmente da região de Paraíso do Sul até Venancio Aires, nós temos lavouras que estão sofrendo bastante com estiagem por causa da falta de água para irrigação. Ocorrendo chuvas, a partir de agora, nós não vamos ter a piora do quadro. O quadro não vai se agravar, mas o dano ocorrido já está consolidado, digamos assim. Esta lavoura é uma das cerca de 20% de lavouras enquadradas em situação de exceção. Essas lavouras foram plantadas antes do mês de outubro, quando ocorreram fortes chuvas e muita enchente na região central do estado. E é dessas lavouras que se espera uma melhor produtividade. Essas lavouras de exceção, além do plantio adiantado, contaram também com água na quantidade adequada e não sofreram com enchente. Nessa lavoura de 13 hectares, próximo à barragem do Capané, a colheita começou dia 2 de março. A projeção para este ano é de cerca de 7.500 quilos de arroz por hectare, em torno de 150 sacos. Para o Igor, isso é apenas uma projeção, já que a cada ano o panorama sempre muda. É que a gente não terminou, não conseguiu fazer média ainda, mas não foi que nem ano passado. Não está bom que nem ano passado. É? Uhum. Em função do tempo, possivelmente. Em função do tempo, exatamente. Ano passado, quanto foi por hectare? Uns 190, 180, 190, mas ano passado parecia ser melhor que esse ano ainda. Igor menciona que nas últimas semanas faltou água na lavoura, mas já foi suficiente para interferir na qualidade do arroz que está sendo colhido. A terminação dele não foi boa, em função de faltar um pouco de água. Então, a qualidade do grão inteiro não está sendo... Por exemplo, ano passado foi 63, 64, 65, esse ano está sendo 56, 54. Reduziu? Reduziu bastante. O engenheiro agrônomo do IRGA destaca também que as quedas de temperatura na última semana de fevereiro contribuíram para a quebra na produção de cerca de 70% das lavouras que ainda estão em fase final de maturação do grão. A quebra vai ser bem significativa. Como eu elenquei os três fatores de enchente, seca, estiagem, o termo mais correto, e o frio do carnaval, vão ser determinantes para reduzir bastante a produtividade de arroz. Então, a gente tinha em Cachoeira, a média dos últimos anos, produtividade em torno de 7.300 kg. Estamos fazendo os levantamentos, mas com certeza esse número vai ser reduzido para baixo de 7.000 kg, provavelmente algo em torno de 6.500 kg. Nós tivemos, em contrapartida, um ano com bastante radiação, bastante luz solar, que pode compensar em parte esses danos, mas todos esses fatores são determinantes para baixar a nossa produtividade, a nossa produção. Informação para evitar a violência contra as mulheres. O ônibus Lilás percorre desde o início do mês localidades do interior de Estrela, proporcionando debates e oficinas. Hoje, foi a vez do centro do município receber o veículo temático. O objetivo justamente é esclarecimento, tirar dúvidas, orientações, e principalmente mostrar para essas mulheres que existe no município de Estrela uma rede de enfrentamento à violência. Então, como fazer o registro de ocorrência, quais os serviços de apoio, o que acontece em uma audiência, por exemplo, de Maria da Penha, como são deferidas as medidas protetivas, porque muitas mulheres não têm essa informação. E, especialmente, também trabalhar com elas o conceito de violência doméstica, que muitas acreditam que a violência doméstica se dá somente quando há agressão, o sangue, o roxo. E existem inúmeras formas de violência que a gente precisa esclarecer. Tem muitas mulheres que, às vezes, estão sofrendo, calada dentro de casa, e sem um entendimento maior. Então, através do nosso advogado, nosso sistema social, nossa psicóloga, toda a nossa estrutura, temos ainda até essa comunidade para trazer o conhecimento, tanto para as escolas, como também para a comunidade em geral do nosso município. Além de prestar serviços jurídicos, o ônibus traz sessão de cinema e rodas de conversa. A sessão de cinema, nós trazemos trechos de novelas, ou de cenas de filmes, de documentários, que abordam a questão da violência, dos diversos tipos de violência, seja violência física, violência psicológica, violência financeira. E após, então, assistirmos junto com as mulheres que participam, nós abrimos para uma roda de conversa. Então, a equipe do CREAS vai passando orientações, explicando sobre as violências, ouvindo as histórias das mulheres, esclarecendo dúvidas. Muitas delas já buscaram atendimento. Após as rodas de conversa, procuraram a equipe, solicitaram orientações, algumas já buscaram para agendar horário de atendimento junto ao CREAS. Então, a gente vê que realmente é um assunto que muitas vezes ainda é tabu, apesar de estarmos em um tempo em que as informações são mais acessíveis, a maioria da população, mas que as pessoas ainda têm dificuldade de acessar os serviços de atendimento. Então, é extremamente importante que nós tenhamos espaços para que as pessoas possam refletir sobre as diversas e diferentes situações de violação de direitos.